Oi, pessoal. Aqui é o Lucas de São Paulo. Olha esse skin aqui, ficou maneiro, hein? Rapaz, olha isso, olha isso. Rapaz. Olha isso. Vamos lá, perfeito esse skin. Agradeço a Pop Art Skins. Com essa beleza que chegou rapidinho Em menos de um dia o negócio chegou Rapidão Valeu ele mais uma vez Ele ficou perfeito Valeu muito a pena